Salve, galera, beleza? Aqui é o do Veteiro. E aí, seus lindus? Aqui é o Viano Veteiro. E hoje nós estamos com o Pet Simulator com a mamãe. Oi, gente, tudo bem? Para abrir a porta de 55 milhões, né, pai? É, nós estamos no baú gigante e nós trouxemos os nossos amiguinhos aqui, o Static. E aí, galera, beleza? E o Jô, e aí, Jô? E aí, galera, salve. E os meninos que estão com a gente, que estão no nosso Discord, nós mandamos os links lá, o link lá, e eles entraram, né? Gente, olha a novidade que nós temos para contar. Chega aí, Dudu, vem perto da mamãe. Junta nós três aqui, ó. Olha as fotos, galera. Olha os nossos pets, que lindo. Eu coloquei chapéuzinho nos meus pets, pai. Eu também coloquei. Eu coloquei no outro. Sumiu, amor, a gente tem que pôr nesses. A gente tinha colocado, a gente vai pôr de novo. Pessoal, olha quanto pet que pega 350 mil de moedinha a gente tem. Adivinha quem deu para a gente? Ah, 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 ah. Jô humilde. Joguei, né? Hashtag Jô humilde. Jô humilde, Jô humilde, Jô humilde. Gente, a gente estava com o Armando, o Static. E para mim ele deu aquele cachorrinho aqui do primeiro. Eu nem tenho esse pet, mano. É o que você merece, seu caro de cachorro. Não ganha aquilo que merece, né? Ou até... Nossa, até a mamãe. Nossa. Nossa. Até a Simônia. Hashtag não, hein? Sumiu. Beleza. Eu vou embora. Eu vou embora. Você está totalmente sem moral mesmo, hein? Eu vou embora. Eu vou embora. Sem moral. Sem moral. Pessoal, a gente estava farmando sossegadinho de boa. De repente o Jô mandou assim uma mensagem no Discord. Oi, eu tenho mais uns petzinhos humilde para dar para vocês aí. Aí eu mandei o link para ele e falei, beleza, entra aí. De repente ele entrou e ele deu quatro pets que pegam 350 mil de moeda para cada um de nós três. Para mim, para o Jô e para a Simone. Sine, filho, abre os nomes lá para o pessoal ver o quanto que a mamãe tem de dinheiro, filho. 500 milhões de dinheiro. Dinheiro da Lua, galera. Está ostentando, mamãe. Está ostentando, hein? Ela tem bem mais do que eu. Eu tenho 180 milhões e ela tem 500 milhões de dinheiro da Lua. Tem mais que eu. Ô, pai, você tem o dobro que eu. Sério? É que você gastou, né, filho? Porque você tinha bem mais. O difícil é pegar os baús com esses viciados no server aqui. Eu tenho 250 milhões de moeda da Lua. Nossa. Será que é hoje que a gente vai abrir esse baú gigante, pessoal? Será que é isso? Eu só acho que não dá tempo de eu pegar o baú perto de vocês. Não, gente. A hora que eu penso em clicar, vocês já pegaram, já. Ah, que nós estamos ligeiros agora. Não, detalhe que nós estamos... Nossa, muito rápido, gente. Detalhe que nós estamos andando aqui, pessoal, porque a Simone andou comendo muita pizza lá no Bloxburg. E a gente... Eu também, né? Eu tenho que admitir, né, amor? Pois é, né? Verdade. Eu não comei quase nada. E a gente está andando porque a gente precisa... A gente precisa queimar umas calorias. Por isso que a gente está andando. Porque nós compramos o teleporte. Ele custa 25 o Robux. 30. E com o teleporte... 25. 30. Passou o preço? Era bonito. Não, foi mal, então, né? 30. Foi mal. É, eu achei que... Passando o carro errado. Passando o carro errado. É, passando a informação errada. Ele quer diminuir o favor. É, bem. Podia cobrar 25, né? Tá louco? Tá muito caro. Tava de graça logo, então. E com esse teleporte, gente, que fica do lado esquerdo da tela ali embaixo, vocês conseguem se teleportar. Ah, vá, que o teleporte teleporta. Ah, vá. Mas, enfim, vocês conseguem se teleportar pra qualquer lugar que você quiser aqui. É super legal. E olha onde nós estamos. Nesse momento, vocês já estão vendo a tela do Dudu com essa porta aberta, né, galera? O Dudu já comprou. Custa 55 milhões de coins da Lua. De dinheiro da Lua. E eu e a Simone vamos comprar, né, amor? Olha só, a gente não consegue passar, ó. É trem! Olha, eu tô preso, não consigo passar, gente. Socorro. Alguém me ajuda. Ah, eu também não. Será que eu consigo passar? Será que eu consigo passar? E aí, amor? O que a gente faz agora? Será que eu consigo passar? Será que os teus 500 milhões de dinheiro da Lua são o suficiente? Veremos no próximo episódio de... Pobre! Pobre! Uhul! Eu também! Uhul! Vamos lá! Nossa! Olha! Eita, nós temos um inscrito pobre. Pera aí, tadinho. Quem que é? É o Mousse? É o Mousse! Tadinho, Mousse. Dá pra dar dinheirinho pra ele? Não, não dá pra dar sapete. Oi, gente! Bora pegar esse... Ô, Biano! Ajuda aqui, mano! Cadê? Que porra! Também não consegue? A gente dá um help aqui. Cadê? Estático, 33 milhões. Estático, forma mais 22 milhões. Gente, eu não tô me sentindo noob. Como isso é bom? Ah, mas também, se tivesse noob com esses pets, ia ser difícil, hein? Dá uma moralzinha, hein, chefe? Hoje eu tenho que ser noob, né, amor? Um boquete aqui pra sempre, tipo, eu não sei o dele. Gente, olha o HP desse bicho! 55 bilhões! Aonde que aparece, filho? Aonde que aparece? Em cima dele, quando você clica. Deixa eu ver. Clica nele, amor, pra ver. Ah, lá em cima, amor. 55 bilhões! Só sou eu. O quê? O estádio que vai conseguir entrar? Olha, já entrou. Eu quero abraçar. Que caroço! Aí sim, hein? Gente, pra ajudar, né? E esse pet aí, Static? Peguei ele na esquina. Ah, tá. Que esquina que é essa? Tem o... A esquina é chamado Jô? Viu lá também? Não. Eu não sabia... O Jô me deu aquele cachorro lá. Não sabia que ele tinha mudado pra esquina, não. O nome do Jô mudou de lá na esquina. O esquina. O Jô me deu aquela esquina. Vai demorar pra gente conseguir abrir esse baúzão gigante, né, esquina? Ó, gente, vamos comprar os ovos. O que que é três horas? Bora, amor. Três horas? Ótima ideia. Bora. Vamos comprar uns ovos, gente. Deixa isso daí aí. Ah, vamos lá, gente. Deixa pegando o baú. Deixa os pets aí pegando, hein. Vamos comprar uns ovos. Quem sabe a gente consegue ganhar um pet super mega lendário, hiper master lá, né? O Jô, pra conseguir os pets mais topzera, tem que comprar aquele ovo super mega caro ou tem chance de vir nos outros também? Cada ovo tem o seu pet mais raro. O melhor pet do jogo no momento é o mais raro do Tio. É o quê? Do ovo mais raro. É, não. Cada ovo tem o seu próprio pet mais raro. Ah, para de correr rápido, Jô. Espera, gente. 26 milhões, barato, barato. Quando você chegar perto dele, você vai ver, ó, tá vendo, ó, o último que tá aqui, ó, o branco, ele é o mais raro do game. Eu nunca vi nenhum dele. Vou comprar um agora. Eu também. Dudu, compra um aí, mostra pra galera. Dedos cruzados, dedos cruzados, dedos cruzados. Ah, cara, peguei um... Eu quero ver aquele! Mentira. Capaz. Ah, aparece no chat, né? Parece. Ô, Bilo! Dominus Head Stack! Dominus Head Stack! Qual que é isso? O que eu dei pra vocês é o arco-íris. Olha ali onde que ele tá, ó. Ele é o terceiro, tá vendo? Cheguei! Olha os pets que o Jô me deu. Dominus Park! O Esquina? Cadê o status que o espet que o Esquina deu pra ele? Não, só tô com os do Jô. Ah, mas é um mentiroso mesmo. Dominus Head Stack! De novo! Vamos ver qual que eu vou ganhar. Tô pegando um agora. Dominus Cherry! Pior! Dominus Cherry! Ah, é básico. Básico a gente não quer. A gente que é super, hiper, mega, lendário da galáxia. Eu peguei um Dominus Stat aqui! Gente, eu peguei um Dominus Head Stack! Sei lá o que ele... Headset? Ah, Headset. Essa tava te zoando. Headset. Ô, pessoal, no começo do canal, era engraçado que o Biano falava bem assim, Xarakter. Ai, falava nada! Mentira! Prova! Tem um vídeo pra provar? Não tem, né? E aí, Dudu? Tá comprando ovo, filho? Tenho vídeo. Eu vou comprar ovo até conseguir aquele branquinho ali. Não quero nem saber. Então, o canal vai ficar sem vídeo aí por uns meses. O canal não vai ter mais o Biano por uns meses. O queijo! Você acha que eu não vou ter... Não! Eu tenho cinco amigos que tá comprando ovo o dia inteiro e eles têm a Game Pass de 900 Robux pra ter mais sorte. E eles não tirarão. Nossa, sério? O trânsito de você conseguir é 0,0000005. Você conseguiu. Nossa, mamãe. Fala sem. Vamos voltar a farmar, né, gente? É 0,000035. Ele já é muito raro esse aí que eu dei pra vocês. Imagina. Nossa, e nós conseguimos... Nossa, olha o tanto que eu tenho agora de bom. Eu vou doar pros pobres, gente. Eu tenho muita coisa. Alguém quer pet aí? Olha o pet, olha o pet. O que é pobre nesse jogo que tá no server? Tem alguém pobre no server aqui com a gente? Acho que não, pai. Eu ia dar pet pra ele, mas aí eu não consegui mandar três. Não, o imortal é chato. Eu também tentei mandar três. Ah, duvido que ele seja mais chato que vocês, Tati. E o Mousse? Não, o Biano. Não, também. Dudu, manda uns pets top pro Mousse, desses que você pegou agora. Esses são muito bons, filho. Mousse de limão. Veja uns bem da morte. Mas será que o Mousse precisa também? Ele também é pobre? Você lembra quando eu dei os pets do Mousse pra Mousse? Pai, ele precisa. Pai, o máximo dele é 45 mil. Um básico desse pra quem não tem nada, meu amigo. Você lembra quando eu dei pra vocês? Olha a diferença que ele fez, então. Olha a diferença que ele fez antes. Pai, agora ele vai ficar muito pro no jogo, pai. Eu dei um pra ele que tem 80 mil. Olha, que bonitinho. E 3 de 25 mil. Boa, da hora. Olha, ele mandou no chat lá. Valeu, Dudu. Filho, mostra a barrinha do baú gigante pra galera que tá assistindo o vídeo, filho. Gente, não sai do lugar. Nossa, gente. Não sai do lugar. Isso daqui é coisa pra você clicar e deixar umas 3, 4 horas no jogo ali e esquecer. Voltar pra escola, voltar pra escola. Deixa ali. Comer um lanço. Vai ser a mais lá. Você cai do game, né? Você cai do game. É, cai do game. Você ficar 20 minutos sem mexer, cai do jogo. Galera, não vai dar pra abrir o baú aqui no vídeo. Vamos fazer assim. A gente vai encerrando por aqui. Quem sabe a gente traz um novo vídeo. Quando tiver quase terminando de abrir, a gente já mostra no vídeo já. É, pode ser. E assim estamos, galera. Agora sim, viramos super prós, graças ao Jô, que ajudou a gente com os pets. E agora nós estamos farmando também. É, e a esquina. E a esquina, né? Não, mas preocupa não. A Jô, mas a esquina. A esquina é gente boa. Graças ao esquina. Valeu, a esquina. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe que esteve até o final. Valeu, até mais. E tchau. Falou. Cara, o jogo tá com 10 minutos de atraso pra mim. O que vocês fazem, aparece depois de 10 minutos. Mano, o meu...